Fala vaquei, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre nostalgia. Sabe o que é nostalgia? Aquele sentimento de saudade e às vezes bate aquela sensação boa de lembrar do passado, lembrar de coisas que a gente já passou e às vezes também vem uma sensação de amargura, de saudade daquele momento, de aquela leve tristeza de saber que na época era muito bom e tal. Enfim, mas essa nostalgia nessa semana é por causa de duas coisas, dois filmes praticamente. O primeiro é o Super Mario Bros, o filme do queridinho da Nintendo, do Mario, do nosso encanador de macacão, jeans, fica aí, jeans, ele usa macacão jeans, então pode ser que este ano a gente tenha o boom de macacão de novo, igual a gente teve nos anos 90, igual a gente teve também no começo dos anos 2000. E também por causa do filme dos Power Rangers, isso. Olha, sobre o Super Mario, achei super bacana o filme, um filme feito pra quem é fã mesmo, só que se você for uma pessoa que não conhece Super Mario, você vai gostar também porque é um filme super divertido, super de boa, super leve, nada profundo. É algo que só foi feito pra poder, sei lá, venerar, sabe, tipo, colocar os fãs lá em cima. Olha, eu achei super bacana, me remeteu, me levou lá pra minha infância novamente, na época que eu tava jogando e tal, que eu pegava o controle e isso e aquilo. Teve uma parte do filme que praticamente mostra a jogabilidade de dois jogadores, né, e algo que era interessante nessa jogabilidade de dois jogadores, que quando um ia muito pra frente e o outro ia muito pra trás, a câmera praticamente ficava no meio e não pegava nem um nem outro, e isso mostra também no filme, sabe, uma parte. Ó, tanto o jogo clássico do Super Mario, quanto o Mario Kart, quanto outros jogos do Mario, que eu não joguei, mas eu acompanhei também, achei super, super, super bacana o filme do Super Mario. E compensa demais, se você é da época dos anos 90, se você jogou Super Nintendo, olha, você vai amar o filme pela nostalgia, pelas referências e tal, sabe. Assim como nos Power Rangers. Olha, maravilhoso o filme dos Power Rangers, também pela parte nostálgica, porque se você fosse apegar a efeitos especiais, você vai criticar. Mas por que que os efeitos especiais dos Power Rangers não são bons? Porque na época, nos anos 90, era do mesmo jeito. Eles fizeram um filme como se finalizasse aquela série dos anos 90 e já viesse esse outro filme, sabe, como se tivesse feito lá atrás. Então, olha, super bacana, super bacana mesmo. Eu adorei essas referências, adorei esse sentimento nostálgico, principalmente porque foi na época do meu aniversário. E ainda não acabou, sabe, ainda não acabou. Esse ano de 2023, a nostalgia está no ar. Porque ainda temos Cavaleiros do Zodíaco, que vai ser lançado também, né, o filme. Vai ter Barbie, que querendo ou não, eu cresci numa geração que tinha Barbie e tal, né, eu cresci com as minhas primas e as minhas primas tinham Barbie. Eu brinquei de Barbie, vou até fazer um filme que meninos podem brincar de Barbie sim, porque eu brinquei de Barbie. E isso não mudou o meu, a minha orientação sexual. Eu sou hétero, então podemos brincar de Barbie. Olha, esse vai ser o ano da nostalgia. A nostalgia está no ar. Mas neste vídeo de hoje era só pra falar sobre o filme Super Mario Bros, que eu fiquei super animado, sabe. Olha, só não chorei, porque... Acho que não tinha lágrima pronta, sabe. Porque assim, me levou lá pra minha infância, de todas as alegrias, chateações, frustrações, euforias da minha infância, o filme de Super Mario me levou. E Power Rangers também, que eu acompanhava Power Rangers, sabe. E o melhor do filme de Power Rangers é porque trouxe protagonismo pra um personagem que era meio que deixado de lado na época da série, que é o Billy, o Ranger azul, que era o Ranger que eu mais gostava, porque era o Ranger mais nerd e tudo mais, sabe. E na época eu era nerd, então eu me quadrava mais como o Billy. Olha, sensacional. Power Ranger, Super Mario, já fica a dica, assiste aí. E é isso, Vaco, muito obrigado. Já deixa o like nesse vídeo, inscreve no canal caso não seja inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu!